Levar a energia elétrica para todos os cantos do país. Essa é a ideia do Luz para Todos, que já atendeu mais de 15 milhões de pessoas. Para garantir que não vai faltar luz a ninguém, o programa foi prorrogado até 2018. Mais 228 mil famílias que vivem no campo vão ser beneficiadas. Cenoura, repolho, batata doce, chuchu e mexerica poncã. Emília aumentou em cinco vezes a produção de sua chácara depois que chegou à energia elétrica em 2005. Ela mora em um assentamento de reforma agrária a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. Antes, gastava 3 mil reais por mês para, com o motor a diesel, irrigar menos de 2 hectares de plantação. Agora, a conta de energia fica em torno de mil reais para irrigar 10 hectares. A vida dentro de casa também ficou melhor. Quando chegou a energia, ah, mas tudo mudou. A gente ficou tão mais feliz, comprou geladeira. A geladeira já tinha até estragado, a antiga, né? Comprou geladeira e podia comprar carne e deixar na geladeira. Que antes tinha que fazer de uma vez, fritava tudo. Feijão todo dia tinha que cozinhar. Com a energia, a gente teve uma melhor qualidade de vida. Durante a execução do Luz para Todos, foram encontradas outras moradias que não recebiam o serviço. Por isso, o programa foi prorrogado até dezembro de 2018. Criado em 2003, o programa Luz para Todos tem como objetivo levar energia elétrica a todos os cantos do país. Atendeu até novembro de 2014, mais de 3 milhões de famílias, beneficiando cerca de 15 milhões e 300 mil pessoas. Os investimentos contratados superam 22 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 16 bilhões e 800 milhões vieram do governo federal. Emília acredita que daqui para frente, a vida só vai melhorar. Com as boas perspectivas no futuro, ela espera poder manter os quatro filhos no campo. Continuar plantando, produzindo e conseguir segurar as crianças por aqui, porque eles já querem. Minha filha quer ser veterinária. Então, estando em casa aqui, tendo energia, eles podem estudar com o notebook, tem o computador, que dá para estudar. E aí eles têm a mesma condição de uma pessoa que está na cidade. Minha filha quer ser veterinária. 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 O que é isso?